Tava dormindo, acordei Caralho, mas que sonho louco Tudo tinha invertido E no sonho não passava sufoco Não tava andando a pé Nem maltrapi em malé Tava com os kit do ano Foguete tá destacando Rio Foguete quem deu? Rio Foguete quem deu? Os corre do dia a dia As bênção de Deus Rio Foguete quem deu? Rio Foguete quem deu? As músicas tudo estourando E na quebrada tocando Rio Foguete quem deu? Rio Foguete quem deu? Os corre do dia a dia As bênção de Deus Nananananananananana Nanananananana Vral Pesado Pra quem desacreditou Toma Planetinha de ouro DJ VH Maestro de verdade Tava dormindo, acordei Caralho, mas que sonho louco Tudo tinha invertido E no sonho não passava sufoco Não tava andando a pé Nem maltrapi em malé Tava com os kit do ano Foguete tá destacando Rio Foguete quem deu? Rio Foguete quem deu? Os corre do dia a dia As bênção de Deus Rio Foguete quem deu? Rio Foguete quem deu? As músicas tudo estourando E na quebrada tocando Rio Foguete quem deu? Rio Foguete quem deu? Os corre do dia a dia As bênção de Deus Panetinha de ouro DJ VH Maestro de verdade Pai